Acontece isso mesmo, vai botando hidratação no cabelo da esposa para aprender a ficar bonitão Pega mecha por mecha, né Joãozinho? Isso aí parceiro Estou aqui aprendendo com o Joãozinho aqui, o mestre aqui, o mestre por mecha, o Joãozinho cabeleiro aqui, na esposa aqui Não precisa ter medo, mas não precisa fazer com tanta força, é com jeito, mas com firmeza Aí você começa a fazer hidratação, mexa por mexa e no final o resultado vai ficar legal Vai fazer, faz a massagem no cu do cabelo da esposa Agora vai Primeira hidratação no cabelo da esposa, treinando no cabelo da esposa A cobaia, mostra um soltinho agora, ó Cobaia Cris Lange Tem que ajudar o esposo a evoluir, então estou de modelo hoje Não de cobaia Não de cobaia Obrigado.